Bom dia senhores, hora de se trocar a palheta do para-brisa, certo? Aí eu fui numa dessas lojas, aí eu falei pro cara, troca aí. Não é que o cara não sabia trocar uma palheta, certo? O que eu fiz? Trouxe pra cá. Essa parte aqui ó, é só você chegar lá pra trás que ela sai, certo? Certo? E aqui é a nova, olha só como é que ela é. Não tem erro, certo? Pois é, o sujeito não sabia trocar, aí eu trouxe pra trocar. Então, como todo mundo sabe, eu tô só fazendo esse videozinho curto, tá? Ela vai entrar por aqui por de trás e vai encaixar aqui ó, certo? Vamos ver se eu consigo botar com a das mãos. Olha aí. Viu? Certo? Agora é só encaixar, tá vendo? Isso aqui entra, tem aquele fundo que ele encaixou. Todo mundo sabe? Eu sei que todo mundo sabe, mas o sujeito que vendia, que se propôs a fazer, ele não sabia fazer. Certo? A questão de encaixe e desencaixe. Você levanta a antiga, puxa isso aqui pra cá, tira fora. E a nova, você aperta do lado, levanta, tá vendo? Ó. Tá vendo? Se você passar pra cá, ela sai, tá vendo? Tá vendo, ó? Viu? Encaixou. E é só baixar aqui e pronto. Tá vendo? Ok então? Então? Tá vendo? Troca de palheta do Sport. Ou qualquer carro. Porque eu acho que é universal isso aqui. Certo? É universal. Entendeu? Mais uma vez. Levanta. Tira isso aqui. Certo? Ele sai. Tira a velha. Certo? Encaixa. Deu pra perceber direitinho? Ó. Digamos que isso aqui é antiga, né? É você, aperta aqui do lado e pum, levantou. No que você levantou, você, ó. Certo? Tá vendo? Ela sai. Tirou. Botou a nova e... Encaixou. Tá vendo? Tá vendo? É só apertar. Tá difícil? De novo. Digamos que isso aqui é a velha. Certo? Aí você levanta. Vai estar enferrujada. Você levanta. Faz essa pressão pra dentro. Ela sai. Certo? Aí você bota a nova. E encaixou. Ok? É só apertar, ó. Escutou o barulhinho? Pronto. Olha o estado da antiga. Tá vendo? Ela tava pedindo pra trocar. Barato. Quinze reais. Ok? Troca de palheta. Qualquer carro. Acho que é. Que for universal, tá? Lá do... Lá do carona. Lá é a mesma coisa do lado motorista. Ok? Que essa palheta aqui do lado carona é maior que a do outro. Isso todo mundo sabe também, né? Então, boa tarde. E clique no canal. Ok? Limpador funcionando. Dá pra perceber? Ficou bom a troca, não ficou? Agora ele limpa por inteiro. Dá uma olhada. Jogando uma aguazinha. É isso aí. Mais uma vez. Inscreva-se no canal.